O que é a nossa necessidade de comprar presentes no Natal? Se o Natal é quando o homem quiser, por que razão não o queremos todos os dias? Querer algo todos os dias é cansativo, exige esforço, exige dedicação, logo, se é cansativo, então não o praticamos. É bem melhor estar na nossa zona de conforto não praticando, logo, não temos nada para mostrar. E por que é que temos que mostrar aquilo que temos? É para mostrar nas redes sociais que temos coisas, não é? É para isso que elas servem, não é? E que tal sermos e não termos? Qual é o motivo de querermos cultivar esta ambição de ter o maior número de likes possível com objetos ditos de marca? E não tiramos, por exemplo, selfies com coisas, objetos comprados na dita loja C. Por que é que a valorização das massas é assim tão, tão importante até que nós nos esquecemos daquilo que realmente nós queremos? Se a sociedade diz que é assim e que é assim ou que é assim não está bem, então o que fazemos? Repostar não convém, não é verdade? Porque repostar exige, outra vez, esforço e responsabilidade. Se não é para ser bem visto pelos outros, então é melhor nem sequer o fazermos, não é? Mas se não mostrarmos, se não apresentarmos provas da existência daquele evento, aquele evento existe? Existiu? Se não existe, então por que cultivamos o momento atrás do momento? É o mesmo que ponderar, é uma velha questão, se o músico que toca um instrumento musical, se ele por acaso está numa floresta rodeado apenas e só de vegetação e de animais, ele estará efetivamente a tocar música. Existiu?